Fala, rapaziada! Bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, feijo aqui na área, espero que você esteja bem. Bom, o vídeo de hoje é para mostrar para a galera, principalmente a galera que está já no meu grupo, como é que opera no mercado de futebol virtual da Bet365, no mercado do Over 2,5. Tem algumas pessoas que estão com um pouco de dúvidas, então resolvi gravar esse vídeo aqui. Por ser um vídeo no YouTube, um vídeo público, né, se você não está no nosso grupo ainda, vou deixar aqui nos comentários um link de um vídeo que você pode assistir, que aí tem todas as informações, entre em contato comigo. Aproveita enquanto ainda temos vagas, né, pelo menos hoje, sexta-feira, temos vagas ainda, hoje é 3 de fevereiro, então por enquanto ainda temos vagas. E é isso. E se você não está no nosso grupo, mas quer saber também como que se opera no futebol virtual, seja bem-vindo, aproveite aí, espero que esse conteúdo te ajude. Então vamos lá. Quando eu mando lá no nosso grupo, galera, um sinal, eu vou pegar uma linha aqui bem distante, que é só para a gente entender. Vamos desde o começo, tá? Vamos fazer com calma desde o começo. Então vamos lá. Você vai entrar no site da Bet365, vai vir aqui em esportes virtuais, vai selecionar futebol. Aí quando eu mandar o sinal, vai estar no começo do sinal, vai estar o nome da liga. Então vai estar Copa, Euro, Super ou Premier. É o que vai estar lá, tá beleza? Então por aí você vai identificar qual que é a liga que você vai entrar, beleza? Então vamos imaginar que eu mandei Sul-Americana 37. Aí eu já fechei todos os mercados aqui, tá vendo? Aí você vai procurar esse mercado aqui de gols, mais ou menos. E você vai vir no mercado de over 2,5 e aí você vai colocar o seu dinheiro, fazer a sua entrada aí. Se não bater no jogo, porque o sinal vai chegar assim, né? Vai chegar assim, 37, 40, 43, 46. Se não bater no 37, você faz a entrada no 40. Se não bater no 40, você faz no 43. Se não bater no 43, você faz no 46. Beleza? E agora, como que eu... Isso é uma recomendação, isso é como eu faço. Não quer dizer que você precise fazer assim, tá? Faça do jeito que você se sentir à vontade. O dinheiro é seu, a banca é sua. Só estou compartilhando como eu faço para diminuir o prejuízo em caso de rédee, tá bom? Então é uma sugestão só, não é uma verdade absoluta. Faça do jeito que você achar melhor. Como nesse exemplo aqui, eu fui no 37 e não bateu. Eu entrei aqui com 1 real, por exemplo. Na teoria, na 40, eu tenho que entrar com 2. Na 43, com 4. E na 46, com 8. Só que se der rédee, é um puta prejuízo. Então o que eu faço? Eu entro com 1, no 37, 1 real. Aqui na 40, eu entro com 1,50. Daí eu recupero e tenho lucro. Na 43, eu entro com 2,50. Que é a mesma coisa, eu recupero e tenho lucro. Na 46, eu entro com 4, por exemplo. Não estou fazendo a conta, mas é algo muito próximo a isso. E aí se vier o rédee, porra, é uma bosta. Mas vai vir, em algum momento vem. Mas a gente teve um prejuízo muito menor do que se a gente fosse dobrando. Em contrapartida, quem vai dobrando tem um lucro muito maior também quanto bate, tá? Então você precisa saber o que funciona para você. Para mim, funciona uma gestão mais conservadora. Agora, se para você é uma gestão de ir dobrando, sem problema, o dinheiro é seu. Esse vídeo é mais para explicar mesmo qual que é a entrada e como é que funciona o sinal. Eu espero que tenha ficado claro. Se não ficou, manda um comentário aqui que eu explico. Enfim, estamos juntos, eu tiro as dúvidas. Em vários vídeos aí também tem meu WhatsApp. Pode me chamar também que eu tiro dúvida lá. Fechou? Valeu!